Pessoal, passando pra avisar vocês que hoje, dia 6 de maio, essa coroa aqui vai se tornar o Limited gratuito, tá? Entre 11 horas da manhã e meio-dia, agora, tá? A qualquer momento entre esses dois horários, essa coroa vai se tornar o Limited gratuito. Porém, não se tem ainda o link dela, gente. A criadora, a Noange, ela vai estar fazendo uma live aqui, ó, e ela vai estar soltando esse link na live pro pessoal pegar por causa dos bots, tá, galera? Vou estar deixando o link da live dela pra vocês. Ela é da Espanha, tá? Então, ela fala espanhol, mas eu acredito que dá pra entender, tá certo? Então, ela vai estar soltando essa coroa na live, gente. Então, ó, entre 11 horas e meio-dia, tá? Já fiquem atentos, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!